Bem-vindos ao Outro Lado de L'Oréal Paris, desta vez com Ana Sofia Amaral, diretora científica da L'Oréal e que nos vai desvendar o que acontece dentro dos laboratórios da marca. Apesar de nós não termos em Portugal um centro de desenvolvimento científico, os nossos produtos são caixinhas de ciência e é preciso que haja alguém aqui primeiro que possa explicar isso às equipas para elas perceberem o que é que estão a trabalhar e o que é que estão a vender e depois há uma parte mais prática que é garantir que tudo aquilo que nós colocamos no mercado está correto e está segundo as nossas legislações. Esse é talvez o trabalho maior de uma diretora científica com a sua equipa. Desenvolver um produto hoje é muito mais complexo do que era se calhar há 20 anos atrás. Porque quando eu vou à procura do ingrediente, não vou só à procura daquele ingrediente que tem aquela eficácia, vou à procura daquele ingrediente que tem aquela eficácia, que é seguro, que tem a qualidade, mas que pode ter se calhar impacto no sítio onde ele é recolhido. E eu se calhar posso fazer uma parceria com aquela comunidade de maneira a torná-lo sustentável. Para desenvolver um produto há tanta, tanta, tanta coisa a ter em conta por trás, que é um desafio enorme. Nós também temos que ter produtos que respeitam o ambiente, temos que ter produtos cujo o seu impacto social é positivo. As empresas têm hoje uma consciência se calhar que não tinham, porque todos nós também não tínhamos, uma consciência de que se nós não cuidarmos do nosso mundo, da nossa sociedade, do nosso planeta hoje, amanhã não temos negócio. Um passo muito grande, que mesmo que as empresas deram, abriram-se muito, estão muito mais disponíveis para explicar aquilo que vai cá dentro, e eu acho isso muito, 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 por isso eu acho que os consumidores já sabem muita coisa. Mas ainda há muito desconhecimento, e é preciso ter atenção, porque como há muita informação, essa informação tem que ser olhada de uma forma crítica. Eu acho que nunca é demais falar na ciência que está por trás dos produtos. Eu sinto que toquei as pessoas, é quando lhes explico a ciência que está por detrás dos produtos. Porque elas descobrem um mundo novo. Nós temos um exemplo de um produto que tem dois tipos de ácido lorónico, porque o ácido lorónico é uma molécula muito grande, e então temos dois tipos de ácido lorónico, um maior e outro mais pequenino. E o que é que isso faz? Faz que um se deposite à sua superfície, hidratando a pele e tornando-a muito mais suave, e o outro tem uma capacidade de penetrar mais profundamente na epiderme e vai ajudar a ver realmente esta redução das rugas. Eu diria que, para além da parte prática, de garantir que vocês colocamos no mercado produtos que estão conformes e que estão corretos, é esta possibilidade de explicar às pessoas o que é que na realidade estão a trabalhar e a usar e a pôr na sua pele e no seu cabelo. O que fazemos é uma grande paixão. Isto não é milagre, é a ciência. E é a ciência que fazemos todos os dias, porque os portugueses merecem.